MÚSICA 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 Mas se você não aceitar, agora vai sair Pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar, eu vou te pegar Pra mim te fazer, mulher, não tá, né, não tá Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar, pra mim te fazer, mulher, não tá, né, não tá Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar, pra mim te fazer, mulher Eu vou te pegar, eu vou te pegar Eu vou te pegar, pra mim te fazer, mulher, não tá, né, não tá Eu vou te pegar, se me reflete, é eu te ligar Mas só vou te falar, eu não falo besteira Hoje eu tô na casa da mulher solteira E pra mulher solteira, eu não tô de brincadeira Então chama nóis se o assunto for problema 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Atenção Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Aí vem o moleque, tá aqui no bailão, lá no doze. Lá lá lá, para, para que não vou, não vai vir em bala. Aí o moleque chega desquebrado. Já para no canto. E fica com a cota. Ninguém sabe o nome da música, por isso que eu vou cantar. Ei, parado no bailão, no bailão, ela com um poposão, um poposão no chão, 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 um poposão. Eh, parado no bailão, ela com uma chão, um poposão no chão. Verse 19 eixo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Corante isso! Corante isso! Mestre! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL